As atitudes e estados, não é estágio, é estados de um vencedor. Número 1, para ser um vencedor, eu estou falando irmãos, não é que você está maduro, que você está lá na frente, não, é tudo a sua atitude, a sua postura, o seu estado atual, a sua atitude. Para ser um vencedor, você precisa vigiar, Deus só vai olhar para isso, você está vigiando, você é um vencedor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier, os encontre, de que jeito? Vigilantes, aqui não fala os encontrem maduros, totalmente crescidos, não, desde que estejam vigilantes. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Ah, no conceito antigo, aquele que foi tomado é aquele que estava 100% maduro, e aquele que foi deixado é aquele que recém foi salvo, é um jovem, um adolescente, um recém convertido. Não, 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 esse é o conceito antigo, o conceito novo é, não é esse, não é o estágio, é o estado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Quem vai ser tomado? Quem vai ser tomada? O versículo 42 e 43 fala, portanto vigiai. Quem vai ser tomado? Aquele que estiver vigilante. Está vigiando, o Senhor voltou, vai ser tomado. Aquele que está lá distraído, olhando para cá, para cá, o Senhor volta. Então não pode ficar despreocupado, distraído, com as coisas, olhando para os lados, porque quando ele vier, irmãos, é num relampejo assim, é rápido, instantâneo assim. Você perdeu por uma fração de segundo, olhou para o lado, já foi. Então é vigiar. Segundo, Lucas 12. Qual a atitude? Lucas 12, 41 a 43. Diz-se o Senhor, quem após o mordomo, fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Aqui não fala que é um irmão maduro, um irmão muito crescido, não. O que tem que fazer? Dar comida para os seus irmãos. Você está cuidando de alguém. Você tem uma rede de cuidado. Você está cuidando dos irmãos. Você é um irmão novo, você é um jovem, mas está cuidando de outro jovem. Você é um irmão novo, mas está cuidando de um irmão mais novo que você. Você é um adolescente, você está encorajando outro adolescente. Venha-me entrar daquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui não fala, quando vier, achar ele maduro, crescido, não. Se ele estiver fazendo assim, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Número 3. É a questão da arca. Quem que estava maduro naquela época? Se você pegar Noé, a sua esposa. Os seus três filhos, as três noras. Quem que estava maduro? Se tem alguém que está maduro, deve ser Noé. A Bíblia não fala que a esposa de Noé andava com Deus. A Bíblia não fala que sem cão e jafé andava com Deus. Cão, eu acho que não andava muito não. Pelo que aconteceu mais tarde. Mas quem que foi salvo? Todos eles. Por quê? Porque estavam na arca. Você quer ser um vencedor? Esteja na vida da igreja. Não é só passivamente. Construindo a arca. Edificando a arca. Esse é o número 3. Número 4. Isso o irmão Dong nos falou. O irmão Dong, na verdade, foi quem introduziu esse conceito anos atrás. A parábola das virgens, em Mateus 25. No nosso conceito, a vasilha tem que estar cheia. 100% cheia de azeite. O irmão Dong falou. Não, irmãos. Eu li a Bíblia com cuidado. A Bíblia não fala que tem que estar cheia de azeite. Por causa do tempo, nós não vamos ler. Você leia com mais cuidado. Só fala que as virgens nécias não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite na vasilha. Quanto azeite? Não sei. O irmão Dong falou para nós. Levou o suficiente. Suficiente para quê? Irmãos. Daí o noivo demorou. Elas dormiram. Daí chegou a meia-noite. Veio o som. Chegou o noivo. Elas todas acordaram. Mas as lâmpadas já tinham se apagado. Daí as nécias tentaram acender a lâmpada. Mas não tinha mais azeite. Queimou tudo já. Mas as prudentes entornaram um pouco do azeite da vasilha na lâmpada. E puderam acender. Quanto? Eu vou dizer uma coisa para vocês irmãos. Mesmo um pouquinho dá para reacender a lâmpada. Amém. Tem que ter azeite na vasilha. E Deus vai olhar. Se você só tem um mês de vida da igreja. A cobrança de Deus é que você tem que ter talvez 5 ml. Se você tem 50 anos de vida da igreja. É 800 ml que Deus vai querer. Azeite. Então queridos irmãos. É ter azeite suficiente. Fique encorajado irmãos. Portanto tem que exercitar o espírito. Ler a palavra. Para ter azeite na vasilha. Número 5. Para ser um vencedor. Deus só exige que você conserve o que você tem. Muitas vezes os irmãos. Ficam desencorajados. Porque sentem que precisam ser aquele irmão. Aquele irmão. Aquele irmão é maduro. Eu não estou lá. Eu não vou conseguir chegar em tempo. Eu não vou ser um vencedor. Não. Deus não joga essa carga sobre você. Olha só o que ele fala. Versículo 25. Tão somente conservai o que tendes. Até que eu venha. Ele deu coisa para você? Deu ou não deu? Deu. Todo dia está dando. O que ele deu você conserva. Conserva na verdade é reter. Para ninguém tomar. É valorizar. É o título. Não negligenciar tão grande salvação. Venho sem demora. Olha só. Mesma palavra. Conserva o que tendes. O que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Uau. O que quer dizer isso? O que quer dizer que tenha a coroa? Que você já é um vencedor. Amém. Aleluia. Amém. 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 O estado. Default. Não software. Fala default. Quando você é salvo. Todo mundo que é salvo ganha uma coroa. Amém. Você sabia disso? Nós vamos ver daqui a pouquinho já. No próximo item. Conserva o que tendes. Para ninguém tome a tua coroa. Ou seja. Queridos irmãos. No momento que você se converteu. Você já é um vencedor. Amém. Cuidado para não deixar de ser um vencedor. Exaú. Nasceu com direito de primogenitura. Mas lá pelas tantas. Ele vendeu. Ele desprezou. Daí ele perdeu. Você nasceu em Cristo com uma coroa. Para ser vencedor. Cuidado para não perder essa coroa. Amém. Se você conservar o que Deus deu para você. Você vai ser um vencedor. Amém. Item 7. Ser um vencedor é perseverar. Até o fim. É não desistir. Desistir. Você desistiu. Jogou fora a sua coroa. Não desista. Então Apocalipse 2.10. Ser fiel. Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Não desistir. Não. É uma atitude. É a atitude que importa aqui. Item número 8. Filipenses 3. Mas uma coisa faço. Está vendo a atitude? Eu esqueço as coisas que para trás ficam. E avanço. Para os que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Quando Jesus voltar. E achar você prosseguindo para o alvo. Você é um vencedor. Você não precisa ser maduro. Você não precisa ter conhecimentos vastos. Desde que você esteja prosseguindo para o alvo. Você é um vencedor. Item número 9. Filipenses 4. Então o que ocupa o nosso pensamento? É praticar o que nós aprendemos. E esse Deus da paz vai santificar, conservar e vai fazer de você um vencedor. E por último, décimo item. São dez itens. Último item. Segundo Timóteo 4. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido. Por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo chegou lá. Em Filipenses não tinha chegado. Mas aqui ele sabia que chegou. Poucos podem falar o que Paulo falou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Eu cheguei. Paulo falou. Uau. Então você vai dizer assim. Ah, então agora acabou. Você falou bem até agora, Ezra. Esse décimo item acabou comigo. Esse décimo item eu não vou conseguir cumprir, não. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Ah. Eu não vou conseguir. Eu não vou ter tempo para chegar lá. Eu não vou ter tempo para completar a carreira. Calma. Calma. Por isso tem o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Claro, Paulo, que está guardada para você. Porque você combateu com bom combate. Completou a carreira. Guardou a fé. Eu não tenho chance de completar a carreira. Calma. Calma. Vamos continuar lendo. A coroa da justiça me está guardada. Qual o Senhor reto me dará naquele dia? Certo. Não somente a mim. Para quem mais? Para todos. Escuta. Calma. Calma. Não somente a mim. Mas para todos que combaterem o bom combate. Que completarem a carreira e guardarem a fé. Não. Aí não tem mais essa exigência. Mas a todos. Quantos amam a sua vinda. Se você, mesmo que você não tenha ainda terminado o seu combate. Você não tenha completado a carreira. Você não guardou a fé totalmente ainda. Porque não teve tempo. Deus só vai olhar uma coisa. Para você ter a coroa. Olha só. A coroa da justiça me está guardada. Ele não fala que vai dar. Porque essa coroa já é sua. Essa coroa está guardada para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. Deus só vai olhar. Se você ama a vinda dele. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Há uma diferença muito grande entre amar o Senhor e amar a vinda dele. Você pode amar o Senhor. Mas a sua vida demonstra que você não ama a vinda dele. Tem muitos que amam o Senhor, mas não estão prontos. Não amam a vinda dele. Porque tem planos aqui na terra. Tem raiz aqui na terra. Quando você ama a vinda do Senhor. A sua atitude muda totalmente. Você vai praticar todos esses dez itens. E nenhum desses dez itens. Deus exige que você tenha maturidade. Tenha chegado lá. Seja um irmão totalmente crescido. É totalmente uma questão de postura e de atitude. Não é o estágio. É o estado. É a inclinação da curva. É a inclinação daquela reta lá. Você está sim. Pouca chance. Mas você mesmo tenha pouco tempo. Mas você está subindo. Você vai ser um vencedor. Você vai ser um vencedor. Você vai ser um vencedor. Você vai ser um vencedor.